Olá, meus caros! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como é que a gente faz para maximizar uma derivada direcional, ok? E isso vai ser via um teorema. O teorema é o seguinte, vamos pegar aqui uma função que seja diferenciável, né, que a gente quer pegar derivadas dela, derivadas parciais, e pode ser com duas variáveis, pode ser três variáveis, na verdade pode ser qualquer quantidade de variáveis. E aí, o valor máximo de uma derivada direcional, quando você olha em todos os possíveis vetores, em todas as possíveis direções, vai ser igual ao modo, a norma do gradiente, ok? A derivada máxima é a norma do gradiente. Além disso, esse valor vai ocorrer quando o vetor u, que está aqui embaixo na derivada direcional, ele é exatamente o vetor que aponta na direção do gradiente, ok? Lembrando que o vetor tem que ser unitário, mas ele pode apontar em qualquer direção, né, vamos pegar a direção do gradiente, essa é a direção que maximiza, ok? Essa é a direção que maximiza o valor da derivada direcional. Vamos lá. Beleza. E como é que a gente usa isso, né? Vamos ver aqui um exemplo. O exemplo é o seguinte, pega uma função x, y, que é x, é a y, e ele quer determinar a taxa de variação no ponto f, na direção, opa, desculpa, a taxa de variação da função f no ponto p, que é o 2, 0, e na direção de p a q, ok? Na direção de p a q. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é encontrar esse vetor, né, que liga o p a q. Não a primeira coisa, né, mas uma das coisas que a gente vai precisar fazer. Eu acho que eu vou começar derivando essa função e encontrando logo gradiente, né, e para usar aquela fórmula da derivada direcional. Vou derivar aqui no ponto genérico, del f, del x, vou derivar já no ponto 2, 0. Vou derivar no ponto genérico, vai ser igual a, deriva, isso tudo em relação a x, que é e elevado a y, né, e elevado a y. No ponto 2, 0, o 2 não aparece, vai ficar só o 1 aí. Porque não tem entrada x, né, e a entrada y é 0, então fica e elevado a 0, que é 1. Agora, em derivar em relação a y. Del f, del y, no ponto 2, 0, vai ser... Deriva em relação a y é x elevado a y, x é elevado a y, x é elevado a y, vai ficar o próprio elevado a y, x elevado a y. Então, no 2, 0, vai ficar... Se o x é 2 e o y é 0, isso aqui resulta em 2. Então, temos o gradiente del f, o nabla f, né? Ah, o nome do simbolo do gradiente é nabla, tá, gente? O nabla no 2, 0, nabla f no 2, 0, vai ser igual a o vetor com entrada 1 e entrada 2. Então, temos o vetor gradiente aí. Agora, a gente quer determinar a taxa de variação na direção do p para o q. Então, vamos determinar esse vetor aí do p para o q. Você tem que o vetor pq é igual a entrada de q menos entrada de p. Entrada de q menos entrada de p. que é o vetor... Hum, deu menos 3 meios, né? Menos 3 meios, 2. Ok? Menos 3 meios, 2. Esse é o vetor, só que a gente quer o versor unitário nessa direção. Então, vai ficar chamado iu, para usar a notação que a gente tem na derivada direcional, e vai ser o pq sobre norma de pq. Agora, precisamos da norma de pq. Então, norma de pq vai ser igual a raiz quadrada de menos 3 meios ao quadrado, que vai dar 9 quartos, mais 2 ao quadrado, que é 4. 4. 4 é 16 sobre 4, né? Vamos deixar assim, 16, 2, 4. Ok? Esse 2 ao quadrado deu 4, que é 16 sobre 4. E aí, E aí, isso aqui é a mesma coisa que 25 sobre 4. A raiz quadrada de 25 sobre 4, que é 5 sobre 2. Ok? Então, essa é... Esse é o vetor... É a norma do vetor, né? E aí, a gente quer o vetor unitário, vai ser menos 3 meios sobre 5 sobre 2, vai ficar menos 3 quintos. E 2 sobre 5 sobre 2, vai ficar 4 quintos. Então, temos o vetor unitário e temos o gradiente. Para calcular a derivada direcional, a taxa de variação é a derivada direcional. A taxa de variação é sempre derivada, tá? Isso daí já é o usual do cálculo, né? Estou chovendo numa olhada aí, vocês já estão profissionais nesse negócio. Então, vai ser a derivada na direção do vetor U da função F no ponto 2, 0 vai ser igual a o vetor gradiente de F no ponto 2, 0 interno U, que é... O vetor gradiente está ali em cima, que é o 1, 2, está ali em roxo, né? E o vetor U está em vermelho, menos 3 quintos, 4 quintos. Isso aqui vai ser igual a... O produto interno vai dar menos 3 sobre 5, mais 2 vezes 4, 8, sobre 5, 5 sobre 5, D1. Rapaz, que peculiar! Então, essa é a derivada direcional nessa direção aí. Agora, você quer, ou pelo menos o exercício quer que você queira, saber em que direção você tem que tentar chamar. O teorema diz que o máximo valor de uma derivada direcional é a norma do gradiente, ok? Se é a norma do gradiente, então a direção que isso aí é máximo é a direção do gradiente. Então, se quer no ponto 2, vai ser o... A taxa vai ser máxima na direção do vetor 1, 2. Na direção do vetor gradiente, tá? Ele só pergunta a direção, né? Mas, se além disso ele perguntasse qual é o valor máximo, a gente ainda poderia calcular, né? Que o valor máximo da derivada direcional vai ser a norma do gradiente 2, 0, que é igual à norma do vetor 1, 2, que é igual à raiz quadrada de 1 quadrado mais 2 quadrado. 2 quadrado é 4, né? Vou colocar 4 aqui. Vamos lá, passando o Enem. Isso aqui vai ser raiz de 5. Esse é o valor máximo do... Se 5 ficou estranho, né? Raiz de 5. Esse é o valor máximo de uma derivada direcional. E ela acontece quando o vetor u é o versor do gradiente, ok? Bom, gente, é só isso, tá? Essa coisinha aí sobre maximizar. Então, espero que esteja claro para vocês. E até o próximo vídeo.